A nova série de One Piece chegou na Netflix e parece ser uma série muito incrível que tá chamando a atenção de muita gente Mas eu deixo um alerta, não parece muito uma série para crianças, é isso mesmo Porque existem cenas de violências e muito mais, mas o anime também é muito legal E tem o menino borracha né, o garoto de borracha, o Luffy, é isso mesmo E também tem os seus amigos piratas Zoro e também Nami, fora o Soap, tem muita gente legal que faz parte desse anime muito incrível E que tá fazendo o maior sucesso agora na Netflix, todo mundo quer assistir One Piece E hoje no PKXD nós vamos virar todos os personagens de One Piece, será que a gente vai conseguir galera? É isso que nós vamos tentar, então vamos para o salão Eu já estou aqui com o meu amigo cabeleireiro leiro para começar as transformações galera E primeiro de tudo eu vou fazer, não vai ser o Luffy galera, vai ser o Rononoa Zoro, é isso mesmo O grande espadachim Zoro galera, vamos lá Primeiro de tudo a gente vai precisar de uma calça verde, eu vou começar pela calça hoje, vou fazer um negócio diferente Uma calça verde galera, toda verde, essa daqui é verde, mas tem uns detalhes, será que a gente consegue encontrar uma calça verde escura? Sem muitos detalhes galera, eu acho meio difícil ter uma calça sem detalhes algum, toda verde Mas, mas eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa, tem essa daqui ó, a gente pode usar ela também Que eu acho que vai ficar bem legal, se tivesse uma verde escuro ia ficar melhor ainda galera, mas não tem verde escuro Então a gente vai usar essa daqui mesmo, olha só, a gente vai usar essa Também pode ser usada essa daqui ó, que é um preto com verde galera, mas parece um pouco de meleca Mas não tem problema não, você também pode usar essa daqui, eu vou usar aquela outra mesmo galera, tem essa daqui também, você pode usar Mas eu vou ficar com aquela verde do, ah tem essa daqui galera também, que eu acho que combina bastante com um ninja né Com ninja não, com sei lá, com espadachim galera, isso mesmo Então eu vou deixar essa daqui, também combina bastante galera, você pode usar a sua imaginação, beleza? Agora galera, eu vou colocar um rostinho bem de bravo assim, ó, um rostinho de bravo Eu vou colocar esse tom de pele, beleza? Agora a gente vai para a camiseta galera, pode ser uma camiseta branca Ele tem tipo um detalhezinho verde aqui no meio, mas eu não vou colocar esse detalhezinho verde porque não vai ter né Dificilmente vai ter, a gente vai ter que procurar uma camiseta branca Deixa eu ver aqui se a gente consegue encontrar uma camiseta branca Se não tiver detalhes, melhor ainda aqui ó, pode ser essa daqui? Não, essa daqui não, essa daqui não galera, se tiver outra branca melhorzinha, eu acho que vai ficar mais da hora Beleza, vamos procurando ó, tem essas camisetas aqui de país né, de futebol Que também a gente pode utilizar né galera, vamos dar mais uma olhada aqui ó De gemas galera, de gemas eu acho que fica legal, combina muito com pirata né, eu acho que combina bastante com pirata Também tem essa daqui que pode ser utilizada, tem bastante camiseta que dá para fazer galera E fica na sua imaginação, essa daqui eu acho que essa daqui fica mais legal Eu acho que essa daqui fica bem bacana Ela não é toda branca, mas eu acho que deixa um estilo bem legal para o nosso Zoro né galera Então eu vou deixar essa daqui, agora a gente vai para a bota, a gente vai para a bota Porque eu também precisaria de uma bota longa verde galera Só que muito difícil a gente conseguir uma bota longa verde Tem essa daqui ó, com sapinho, eu acho que não combina muito com o Zoro Vamos dar mais uma olhada aqui ó Tem esse daqui, tem esse daqui, eu acho que esse daqui fica legal viu galera Tô gostando desse daí, mas ó, tem mais algumas outras Ó, essa daqui, essa daqui é maneira, essa daqui é maneira Olha, essa daqui também galera Então, temos muitas opções galera, temos muitas opções Deixa eu ver, ah não, essa daqui não Essa daqui foi a que eu mais gostei Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que a gente possa utilizar Ó, tem essa daqui também, gostei dessa também Caraca, eu gostei de muitas aqui E eu acho que eu vou ficar com essa daqui mesmo galera Vou ficar com essa daqui, ó, tem essa de dinossauro também Tem muita coisa que a gente pode utilizar E é isso aí ó, vou colocar assim Beleza, agora a parte do cabelo galera Ele tem um cabelo bem ralinho Bem ralinho, todo espetadinho Verde Então vamos procurar aqui se tem alguma coisa assim galera Deixa eu ver, um cabelo bem ralinho verde Esse aqui não Eu acho que pode ser esse daqui ó galera Eu acho que pode ser esse daqui É meio quadradinho, meio todo espetadinho Eu acho que esse daqui também Ah, esse daqui fica legal galera Esse daqui fica muito top pra gente fazer no nosso Zoro Agora a gente só tem que pintar de verde Eu acho que esse verde aqui não Esse verde aqui é perfeito galera Esse verde aqui é perfeito para o nosso Zoro Olha só, ficou como um estileiro hein galera Gostei demais Tá faltando só um detalhezinho galera Só um detalhezinho que é a espada né Não pode faltar como espadachim sem a espada Olha só aqui ó Olha só o nosso espadachim Se tivesse uma bandana também galera Ia ficar bem legal o nosso Zoro Será que tem alguma bandana? Vamos dar uma olhada aqui Antes de ir para o próximo personagem galera Aqui ó, vamos ver se tem alguma bandana aqui Eu creio que não Tem uma toquinha, uma toquinha verde Tem essa toquinha também galera Que pode fazer aí de Zoro galera Que eu acho que também fica bem bacana Fica bem bacana Mas não tem uma bandana mesmo não A bandana vai ficar faltando Mas eu gostei dessa toquinha aqui galera Eu gostei bastante da toquinha Vou até salvar aqui esse personagem Porque se vocês quiserem Se vocês deixarem bastante like Eu trago um vídeo aí Trollando meus amigos Virando todos os personagens de One Piece Aqui no PKXD Então deixa bastante like nesse vídeo Que aí eu vou saber que vocês gostaram Tá bom? Vamos para o próximo personagem galera O próximo personagem vai ser A Nami É isso mesmo A Nami galera Olha aí a fotinha da Nami Vamos fazer ela aqui no PKXD Agora galera A Nami acho que vai ser bem fácil Ela é bem branquinha assim Eu vou deixar bem branquinha Vamos colocar uma camiseta Será que tem uma camiseta listrada? Tem uma camiseta lá embaixo Que é de marinheiro Que eu acho que vai ficar perfeito para ela Deixa eu dar uma olhada aqui Tem essa daqui Não é listrada Aqui Essa daqui também acho que combina galera Para a Nami Tem essa daqui Tem bastante camiseta Que a gente pode utilizar para a Nami Mas eu acho que eu vou ficar Tem camiseta rosa também Às vezes a Nami está de camiseta rosa Às vezes ela está de camiseta vermelha Às vezes ela está de camiseta azul A tradicional dela é camiseta branca e azul Então eu vou deixar essa daqui Vou deixar essa daqui Que é a tradicional da Nami Que é branca e azul E aí também ela usa aqui Ela usa uma saia galera Uma saia amarela Deixa eu procurar se tem Essa daqui pode ser também Deixa eu ver se tem alguma outra galera Mas é uma saia amarela E eu acho que essa daí está bom né É meio amarela, meio laranja Meio amarelo, meio laranja Deixa eu ver se a gente Ah, tem essa daqui Não, essa daqui está muito laranja pessoal Essa daqui eu não gostei muito não Vamos ver se tem mais alguma opção aqui de saia Não, não tem não Então a gente vai colocar aquela primeira amarela mesmo Essa daqui ó Prontinho Agora a gente parte para o cabelo dela né Deixa eu tirar isso daqui Tirar o capacete, beleza O rostinho da Nami Pode até deixar esse rostinho também Mas como ela é mulher né A gente faz um rostinho diferente galera Deixa eu procurar aqui um rostinho mais sério De mulher Eita, a mulher não tem rostinho sério aqui no PKXD? Aqui, esse daqui Esse daqui é muito bom Boa, vou deixar esse daqui Agora a gente vê o cabelo Que é um cabelo laranja E curtinho né galera Um cabelo laranja pode ser esse daqui ó Esse daqui também vai ficar bem legal Deixa eu ver se tem outro Que a gente possa utilizar Esse daqui não Esse daqui é igual Esse daqui também não É galera Eu acho que a melhor opção Seria esse daqui mesmo E a gente pinta ele de laranja Para ficar igualzinho o da Nami Tá Então vamos ver só aqui ó Vamos só trocar o sapato da Nami Ela usa o sapato vermelho também né Usa o sapato vermelho Cadê? Vamos trocar aqui É meio laranja Meio laranjada É tipo essa cor aqui ó galera O sapato da Nami A gente pode colocar esse Deixa eu ver se tem algum outro Que combine mais galera Eu acho que provavelmente tem Provavelmente tem Vamos ver Temos muitas opções de sapatos Sapatos aqui não falta de opção Ó Gostei desse daqui E eu achei que ficou bem legal Então eu vou utilizar esse daqui mesmo Inclusive é dos piratas Olha só Que da hora Eu gostei desse daqui Vou deixar esse Agora a gente termina só com um detalhezinho galera Pintando o cabelo dela Agora sim ó Agora sim Tá muito parecido com a Nami E vamos tirar essa espada E será que tem algum bastão galera? Será que a gente tem algum bastão aqui? Tem só o bastão do Cat Noir Então eu não quero o bastão do Cat Noir Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui Pra servir de bastão É galera Não tem outra coisa pra servir de bastão não Que pena Que pena galera Mas temos esse daqui Um cajado né galera Tem um cajado Que aí na falta do bastão A gente utiliza o cajado Eu gostei demais Agora deixa eu salvar aqui A minha Nami Deixa eu salvar a minha Nami Vou salvar no lugar aqui Do Andro Agora a gente parte Para mais um personagem Que agora Eu vou fazer o Luffy Né galera? Agora eu vou fazer o Luffy Que é muito legal O Luffy é simples de fazer O rostinho dele assim ó Vamos colocar o rostinho aqui ó Pode ser com a linguinha Eu gosto desse rostinho com a linguinha O Luffy tem um olhão Bem grandão né galera Um olhão bem grandão branco Mas eu vou deixar esse daqui Com a linguinha Vou colocar um cabelo Todo espetadinho pra baixo Esse daqui combina demais Com o Luffy Beleza Agora a camiseta Vai ser fácil galera Que tem tudinho Que o PK-XD Já trouxe né galera Então a gente só colocar A camiseta Que já está pronta né Deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu pegar ela aqui Aqui ó Já achei pessoal Deixa eu colocar a camiseta do Luffy Já tem até a coisinha amarela aqui Muito da hora E agora os shorts também A bermuda também Já tem aqui no PK-XD galera Porque eles já trouxeram Muito top mesmo Cadê? Agora a gente procura a bermudinha Que eu acho que está aqui por baixo Deixa eu ver aqui ó Essa daqui? Não, não é essa daqui não Hum Cadê a bermuda dele? A bermuda dele tem um laço branco galera Isso mesmo Um lacinho branco Vamos procurando direitinho Que a gente consegue encontrar Porque tem muita coisa legal Eu tinha falado que era de pirata galera De festa junina Falei errado Mas bora lá Vamos procurando aqui A bermuda do Luffy Será que é essa? Parece com essa daqui hein galera Estou achando que é essa daqui mesmo hein Vamos lá Vou dar mais uma olhadinha E se não a gente já parte para a próxima Aqui pessoal Estava colocando a bermuda errada Essa daqui ó Com o lacinho branco Beleza Agora a gente parte Para o sapato dele Que na verdade não é um sapato Não é um chinelo que ele usa Vamos procurar aqui o chinelo Geralmente está ficando próximo Do Miraculous Dos negócios da Ladybug Então vamos procurar aqui Mais para baixo Deixa eu ver Tem que procurar As coisas da Ladybug Quando a gente encontra As coisas da Ladybug A gente encontra As coisas do One Piece Chegou aqui ó É esse daqui galera Perfeito Aqui está o nosso Luffy Não tem o chapéu de palha Galera É isso mesmo Não tem o chapéu de palha O único chapéu de palha Que tem É da festa junina E fica muito pequenininho Olha isso daqui galera Ai ai O chapéu de palha Do Luffy Encolheu E a gente pensa assim ó Gomu Gomu Rocket É isso mesmo galera E se você gostou De todos os personagens Aqui do One Piece No PKXD Não se esqueça De deixar bastante like E se inscrever no canal Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal E se inscrever no canal